Estou aqui, firmado em ti Crendo que tuas promessas em mim vão se cumprir O medo às vezes de me assombrar E as lágrimas vêm o meu rosto molhar Muitos me dizem que eu não vou conseguir Querem frustrar os meus sonhos Matar minha esperança, saquear a minha fé Mas eu sei, Senhor, que tu és fiel Eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Mesmo que seja tão difícil pra mim Eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Eu confio em ti Estou aqui Firmado em ti Tendo que tuas promessas em mim vão se cumprir Muitos me dizem que eu não vou conseguir Querem frustrar os meus sonhos Matar minha esperança Matar minha esperança, saquear a minha fé Mas eu sei, Senhor, que tu és fiel Eu sei, Senhor, que tu és fiel Eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Eu confio em ti 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 Eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Mesmo que seja tão difícil pra mim Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti O Senhor se levantará Em meu favor O Senhor se levantará Em meu favor Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti E que meu milagre chegará Mesmo que seja tão difícil pra mim É tão difícil pra mim É tão difícil pra mim E eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Me confio em ti Eu confio em ti E eu sei que não falharás E que meu milagre chegará Mesmo que seja tão difícil pra mim E eu sei que não falharás, e que meu milagre chegará, que eu confio em ti. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.